Eu me chamo Natália de Oliveira Silva, eu sou estudante de psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e faço parte do Nucla de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, o NUPISC, a qual está promovendo esse evento para a gente. A minha pesquisa, esse trabalho, ele versa sobre a minha segunda bolsa de iniciação científica dentro do Nucla, o qual a gente teve alguns desafios dentro do processo da pesquisa científica. Eu acho que é muito interessante a gente pontuar essas questões, porque elas falam não só sobre os resultados da pesquisa, mas sim sobre o processo como um todo que é tão importante para estudantes, principalmente. A minha pesquisa inicial, meu plano de trabalho dentro da universidade, voltava-se sobre o NASF e o acesso à saúde mental dentro da atenção básica. No entanto, algumas intercorrências no processo mesmo e também, dada as condições da pandemia, pandemia, houve uma interferência nesse caminho que a gente estava traçando e lançou-se um desafio para a gente, para mim e para a minha orientadora, a professora Cleis Araújo. Como transcorreu o processo agora, dado que a gente estava diante de um novo cenário e que esse cenário também possibilitava a gente pesquisar outras coisas? Nesse sentido, a gente buscou fazer um trabalho de revisão da literatura voltado para a temática que nós estamos vivendo, a temática da da Covid-19. Nesse sentido, o meu trabalho fala sobre ações em saúde mental para profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia do Covid-19 através de uma revisão integrativa. Como é sabido, a pandemia do Covid-19 surgiu a partir de um novo vírus, o SARS-CoV-2, do qual antes não havia se apresentado em humanos e passou a se apresentar em dezembro de 2019 na província de Hubei na China, na cidade de Wuhan, apresentando em pessoas quadros de pneumonia. Em janeiro, a OMS foi informada e alertou enquanto um estado de alerta e de emergência. No entanto, é em março de 2020 que a gente vai ter a pandemia declarada devido ao alastramento geográfico da doença. Os números são grandes e assustadores diante tanto do número de casos quanto do número de pessoas que vieram a óbito. Entendendo que a gente não tem ainda uma vacina ou medicamentos com eficácia comprovada contra esse novo vírus, fazendo com que as únicas medidas que a gente pode adotar são medidas de distanciamento social e medidas de higiene pessoal. Nesse sentido, muitos países entraram em quarentena, muitas pessoas se isolaram socialmente. No entanto, profissionais de saúde não puderam se colocar nesse lugar. Enquanto as pessoas corriam da pandemia, os profissionais de saúde se direcionavam aos centros, aos hospitais e os diversos outros serviços dentro da rede de saúde para o cuidar da saúde mental. Da saúde, me desculpem. E aí, nesse sentido, de um modo geral. Então, a gente tinha UTIs, a gente tinha um novo cenário posto aos profissionais de saúde. Nesse sentido, a gente pode perceber que a demanda elevada de pessoas dentro das unidades de saúde, principalmente os hospitais e as UTIs, elas provocaram às pessoas, aos profissionais de saúde, um novo cenário de estresse contínuo, onde pacientes que estavam vindo a óbito, o medo pelo risco da contaminação, o distanciamento dos seus familiares e até mesmo acompanhar o óbito dos seus colegas profissionais de saúde estavam impondo a eles circunstâncias a quais sintomas como depressão, ansiedade e outros estavam se manifestando, dado ao contexto. Nesse sentido, o cuidado, a proteção, a saúde mental desses profissionais se tornou um ponto-chave. Para isso, a nossa pesquisa buscou justamente observar na literatura quais ações em saúde mental estavam sendo ofertadas para os profissionais de saúde da linha de frente no combate à Covid-19. A gente fez uma revisão do qual foram incluídos 20 artigos envolvendo diversos países e diversas realidades. No entanto, ainda não consegue abarcar a totalidade da manifestação da pandemia, mas nos traz alertas significativos, ações que podem ser implementadas ou adaptadas em contextos locais que promovem esse cuidado à saúde mental. Dentre elas, a gente encontrou dois grandes grupos, ações indiretas em saúde mental e ações diretas em saúde mental. E aí eu queria apresentar um pouquinho para vocês um quadro síntese que a gente elaborou que traz essas informações que podem ser, como eu disse, implementadas ou adaptadas ao contexto local, visto que o nosso objetivo e do próprio método da revisão integrativa é possibilitar a síntese de informações, o aprofundamento num tema e a utilização prática dos artigos, das produções mais relevantes. Nesse sentido, eu queria apresentar para vocês um pouquinho desse quadro que a gente conseguiu elaborar. Antes de apresentar o nosso quadro síntese, essa é a nossa tabela com relação de autores e objetivos ou propostas das produções científicas, visto que a gente vai ter diferentes tipos de publicação. Dada a velocidade com que as coisas estavam acontecendo, as revistas científicas, os periódicos, estavam permitindo a publicação em modelo fast-tracking, ou seja, havia uma velocidade na publicação justamente dado a urgência desse conhecimento diante do cenário e aí a gente vai ter diferentes tipos de publicação em diferentes países. Então aqui vocês podem ver algumas das produções que foram utilizadas e esse é o nosso quadro síntese, né? O quadro com recomendações para ações em saúde mental possíveis de implementação. Dentre as ações indiretas em saúde mental, a gente vai ter algumas áreas. Dentre elas, a gente pode citar condutas da gestão no ambiente de trabalho. Então, é importante que a unidade de saúde tenha clareza institucional sobre seus planos, políticas e procedimentos operacionais padrão, de forma que haja também um esforço de aproximar-se das experiências desses profissionais e ouvir essas demandas, construindo, portanto, um ambiente de confiança mútua para a solução de problemas e com suporte a tomada de decisão. Observe que essa é uma conduta da gestão que pode muito bem assegurar cuidar da saúde mental desses profissionais da linha de frente. Outras mudanças que podem ser implementadas, por exemplo, são nos turnos de trabalho, buscando reduzir a quantidade de horas de turno por dia, bem como reagendar consultas preventivas e atividades administrativas não são essenciais, retirando elas e evitando o desgaste dos profissionais. Sendo possível também optar por um regime onde os profissionais de saúde possam comunicar a gestão e de forma voluntária se prontificar para cuidar de pacientes com covid-19 sempre que for possível, dado que esses profissionais profissionais possam observar seus limites, tanto físicos quanto emocionais, diante da realidade. A gente tem o atendimento das necessidades básicas durante os turnos de trabalho, então a gente vai destacar a presença, a provisão de equipamentos de proteção individual, espaços de descanso, de alimentação e de água para esses profissionais, bem como apoio a creche e transporte. As equipes de trabalho, a gente vai ter orientações quanto à implementação da equipe de UTI, por exemplo, onde essa deve ser implementada de forma estratégica, realizando treinamento para outros profissionais realocados para o atendimento da assistência UTI, de forma com que a equipe possa ficar coesa e o cuidado possa ser mais efetivo. A inclusão de um prestador de cuidados paliativos, por exemplo, pode ser uma alternativa para a prestação de atenção aos familiares, de forma a aliviar as responsabilidades dos outros profissionais, bem como estimular a manutenção do vínculo entre esses profissionais. A comunicação, como outra categoria, se destaca como um ponto muito importante no ambiente de trabalho, onde é necessário criar uma fonte central para a disseminação das informações atualizadas, estabelecer uma comunicação clara de protocolos, as expectativas e recursos e duas recomendações muito importantes, como o desenvolvimento de um menu de intervenção, combate em evidências científicas adaptadas já às configurações locais, reduzindo dos profissionais de saúde esse esforço de chegar em casa e ainda ter que estudar sobre de forma mais exaustiva. A gente já tem isso sintetizado, bem como a disseminação de informações sobre métodos consultivos já encontrados e teleconferências para tirar dúvidas e outras coisas. O incentivo e reconhecimento dos profissionais se destaca nesse processo, ou seja, distribuir mensagens de gratidão, apoio e apreciação pela dedicação dos profissionais vai ser muito importante. E a gente vai ter intervenções que envolvem uma equipe de saúde mental, ou seja, ações diretas, tanto com uma equipe como sem. Então a gente vai ter também quanto ações diretas como equipe de saúde mental. Conhecer as necessidades dos profissionais da linha de frente e pensar em estratégias para promover esse acesso. Promover apoio psicológico especializado e individual de forma presencial ou através de estratégias de telesaúde. Promover grupos de apoio psicológico também de forma presencial ou de meio virtual. A criação de uma linha direta de contato onde os pacientes possam entrar em contato em momentos de crise, se não elas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por ligações chamadas de vídeo ou até mesmo por mensagens. Um outro ponto seria reforçar a atuação dos recursos de apoio psicossocial e saúde mental já existentes nas unidades de saúde, bem como dispor a equipe de saúde mental, uma equipe de saúde mental para gerenciar as demandas diretas de pacientes, ou seja, sendo suporte para o trabalho dos profissionais de saúde da linha de frente. Outras estratégias a gente vai ter é a provisão de treinamentos e algumas áreas se destacam, dentre elas a identificação e manejo de problemas psicológicos dos pacientes com covid, a preparação para o trabalho com pacientes com covid, então esclarecimento de questões sobre segurança, dilemas éticos e outros. Treinamento sobre habilidade de comunicação, enfrentamento e resolução de problemas, primeiros socorros psicológicos, luto assistido e até mesmo programas de atenção plena. Ainda assim, a gente vai ter outras estratégias sem a equipe de saúde mental, dentre elas estratégias de apoio de pares, onde os profissionais que estão vivendo o mesmo cenário possam se apoiar mutuamente, promovendo assim a atenção das necessidades básicas, a elaboração de metas de educação e saúde mental, momentos de reflexão sobre a vivência de ser profissional de saúde em uma pandemia, estratégias de autoajuda sendo disseminadas e até mesmo atividades de relaxamento e prazer. E aqui a gente vai pensar as possibilidades e desafios da implementação de ações semelhantes. A gente observou que há uma viabilidade de adaptação, bem como essas essas ações se apresentam de forma estratificada. Então, diferentes níveis de necessidades podem ser contempladas quando alguns recursos estão indisponíveis, como por exemplo, uma equipe de saúde mental. Então, pode-se tanto adotar estratégias voltadas para questões indiretas, como o ambiente de trabalho, a questão da gestão, como ações diretas, mas que não envolvam uma equipe de saúde mental. Os desafios que a gente percebe na pesquisa é que os estudos são heterogêneos, ou seja, eles não contemplam de forma consistente as especificidades de cada atuação, do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro. Então, há também a necessidade de se observar as necessidades de cada nível de saúde, bem como a urgência em se discutir com a gestão, a necessidade de reconhecimento do impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais da linha de frente, porque sem esse reconhecimento não é possível a implementação de ações de saúde mental. Então, esses estudos apresentam um conjunto consistente de ações em saúde mental que podem contribuir de forma significativa na prevenção, proteção e assistência a profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia do Covid-19, bem como podem ser implementadas ou adaptadas ao contexto local. No entanto, as publicações não não contemplam essas especificidades, me perdoem, e também possuem, o nosso estudo possui limitações a como tem se dado o acesso desses profissionais a tais ações. Não é possível identificar isso nas publicações científicas demandando assim outros estudos, estudos posteriores, principalmente outros estudos que também consigam mapear outras ações que não estão sendo publicadas via artigo científico, mas que contemplam esse processo do cuidado da saúde mental no mundo e principalmente no Brasil. Aqui estão algumas das nossas referências e as informações para contato. muito obrigada e espero que vocês estejam aproveitando o evento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.